Então, outro exemplo, né, o Belmote, né, o, acho que é Belmote, acho que é Belmote, né, acho que é o nome em inglês, né, acho que acabei colocando o nome em inglês, acho que acabei colocando o nome em inglês, mas acho que é o Belmote, né, o Belmote é uma figura na Bíblia, né, até no nosso livro tem um capítulo inteiro sobre o Belmote, né, no livro eu estou mais preocupado se ele é ou não uma figura científica, né, porque se a Bíblia descreve uma figura, a pergunta que a gente vai fazer é, seria essa figura existente? Será que essa figura que a Bíblia descreve ela existiu de verdade? E ela parece um livro de Jó, né, o livro de Jó, curiosamente, é o livro que mais tem esses agentes, né, o livro que mais tem esses agentes, esses agentes externos, então, como a gente não sabe quem escreveu a Bíblia, a gente não sabe se a Bíblia foi escrita por uma única pessoa, foi escrita por várias pessoas, tem os textos de Moisés, por exemplo, a gente acha que foram várias pessoas que escreveram, mas, independentemente de quem escreveu, quem escreveu o livro de Jó era uma pessoa que, muito possivelmente, tinha um pensamento por agentes. Então, o que a pessoa fez? A pessoa viu fenômenos naturais, desastres pessoais, desastres naturais, limitações humanas e transformou isso em figuras. Então, muito possivelmente, esse Belmote, né, muitos cristãos acreditam que seria uma menção aos dinossauros, mas não é. No outro livro, a gente compara também com algumas figuras como elefantes e tenta comparar, mas nada se encaixa, né, a gente não consegue, a matemática não fecha. Então, aqui, eu estou comparando essa figura com uma figura fictícia, né, pra mim, aqui, eu estou considerando que é uma figura fictícia, uma figura que foi criada, como a gente tem que interpretar fenômenos naturais. Então, o Belmote, ele encontra o livro de Jó e é todo poderoso, é vivo, retrata uma força imensa, tendo ossos como barra de ferro e membros como tubos de bronze, né. Então, é, é, mas aí, aí fica a pergunta, essa figura existiu? Eu acho, assim, dá pra você concluir várias coisas, mas uma das conclusões que eu gosto, que eu uso, é que não existiu. É uma figura fictícia criada pra ser um agente na natureza. O outro figura que cria é o Léviatã, né. O Léviatã é encontrado como um monstro marinho gigante, né, tá vendo aqui, ó. O Leviton, né, é o monstro terrestre e o Léviatã, que aparece na Bíblia, também no livro de Jó, tá vendo aqui, ó, o livro de Jó, são cheios de agentes e o Léviatã é encontrado como uma criatura que ninguém pode domar, né, ou seja, todas as narrativas, essas criaturas envolvem poder, força, é, vou lembrar que a Bíblia é cheia de exageros, né. Eu dou vários exemplos, mas ontem mesmo eu vi mais um exemplo, ontem que eu adorei, né, eu estava assistindo uma discussão ontem, né, pelo YouTube, e aparentemente tem um episódio na Bíblia no qual duas filhas embriagam o pai e fazem sexo com o pai, né, em uma das justificativas que não tinha homem por perto, né, só que aparentemente tem algumas passagens da Bíblia que diziam que tinha, sim, tinha uma cidade próxima, né, alguns minutos de proximidade, se as mulheres estavam, talvez, citadas, elas poderiam ir para a cidade mais próxima e fazer sexo, né, não, mas elas embriagaram o pai e engravidaram do pai, né, assim, e a Bíblia fala que a justificativa é porque não havia homem por perto, né, aparentemente, estava vindo uma discussão ontem. Então você vê que a Bíblia é um livro de exageros, né, é difícil de confiar naqueles números, difícil de confiar em qualquer... Porque, assim, o motivo pelo qual as histórias foram contadas, a gente não sabe, né, a história pode ter sido alterada, por exemplo, no caso dessas figuras como na Vietã, Vérimod, eles muito possivelmente eram criaturas que foram criadas especificamente para exagerar e assustar, entendeu, muito possivelmente. Ou talvez elas foram realmente descritas da forma como são, mas para descrever fenômenos naturais, como enchentes, água, fogo, tempestade, como se fosse uma figura... A segunda da figura, que é o Ziz, né, ela é o monstro, ela é a questão judaica dominada do céu, né, ou seja, o monstro da terra, o monstro da água e o monstro do céu, né, ou seja, são um monstro para cada tipo, porque a terra tem terremotos, né, terremotos e muitas outras coisas. O mar, ele pode ficar nervoso e matar várias pessoas, nós temos atualmente tsunamis, que matam pessoas, inclusive em países, teve atualmente na Espanha, que é um país desenvolvido, dito no primeiro mundo, mas morreram várias pessoas por causa de desastres ambientais. E nós temos o monstro do ar, né, que é o Ziz, né, que aparece na Bíblia. Os Ziz, tá, furacões, tempestades, tudo isso, então, ou seja, cada um tem o potencial de gerar alguma destruição, eles reduziram o tipo de monstro, né. Então, principalmente, essas figuras bíblicas não existem, elas não descrevem o dinossauro, como alguns acreditam. Então, o nome do plural, é, é, Berraman, é, Berraman, eu tenho que ver na tradução correta, mas, tá, uma das traduções é essa aqui, ó, é, essa aqui é uma, aparentemente, uma das traduções, né. Lembrando que essa linguagem da Bíblia é uma linguagem morta, então a gente não sabe a tradução correta, ninguém sabe, na verdade, a tradução correta, porque é uma linguagem morta, não tem ninguém para falar, a gente traduz que tem um pódio. Bimote, né? Bimote, bemote, né? Traduzam como quiser, mas aparentemente ele era um animal grande, né? E sempre esses exageros, né? De animal de excelência, animal de Deus, glória de Deus, né? É sempre a mesma coisa, né? Normalmente esses negócios foram criados, né? É o monstro do mar, né? O Lavitain é o monstro do mar, o Ziz é o monstro do mar e o Belmont é o monstro da terra, né? Ou seja, basicamente eles criaram isso pra... Eles são agentes, muito possivelmente, agentes, né? São figuras no qual as pessoas colocaram desejos, vontades e como se... os planos misteriosos de Deus, né? Ou seja, a ideia muito comum no... A ideia muito comum no cristianismo, né? Que tem que ser um agente externo fazendo alguma coisa contra a gente. Então esses agentes, como Deus, o diabo, muito provavelmente foram criados, para eventos naturais, como turbulência dos mares, as tempestades, são eventos que não... São formas primitivas, né? Resumindo, são formas bem primitivas e bem arcaicas de interpretar fenômenos que são naturais, né? E faz muito sentido, é uma maneira interessante entender quando você pensa que a Bíblia é feita de figuras simbólicas, que são agentes, né? Muitos de orçam gera que os antigos usavam essas figuras como agentes, né? para explicar fenômenos naturais. Então o medo gera figuras. Nós fazemos isso o tempo inteiro, lembrando quando era criança, a gente via sombra, achava que era alguém, a gente via a porta mexer, achava que era alguém. Até hoje eu luto muito contra isso, né? Eu tento fazer... Eu tento mesmo ver tudo na minha vida como agentes, né? Como alguém querendo o meu mal, como alguém querendo me ferrar. Tipo, eu... Na minha vida, acho que... Na minha vida pessoal, acho que me ajudou muito quando eu aprendi a não ver a vida sempre como agentes, né? Sempre que acontece alguma coisa, tem alguém... Alguém por trás, alguém querendo o seu mal. E é incrível que quanto menor... Eu observei na minha região, ou entre amigos, quanto menor a escolaridade, maior a chance da pessoa ver tudo como agentes, né? Quando a pessoa se ferra, né? É alguém que fez a macumba, alguém que amaldiçoou, alguém que falou mal de mim pelas costas. É sempre que acontece alguma coisa alguma na vida da pessoa, a pessoa nunca assume responsabilidade. Eu tenho observado esse padrão. Quanto menor a escolaridade, maior a chance da pessoa fazer isso. Ela não assume, né? A responsabilidade. Ela acha que... Ela se deu mal porque alguém fez uma maldição. Ou alguém fez algum tipo de macumba. Ou alguém fez algum tipo de... Ou alguém deixou de rezar por ela, né? Talvez esse tipo de... Ou um vício de outra coisa. Então, em um tempo, sem ciência moderna, fenômenos como tempestade, mas nenhum nisso tinha resposta. A gente não sabia o que era. A gente não sabia. O motivo pelo qual os mares ficavam nervosos, né? Ou as tempestades vinham. Então, dar uma força concreta e personificada como o Leviathan, né? O Leviathan, para o mar caótico, Satanás para a força do mal, ajudar as pessoas a conceber e dar sentido a tudo. Então, ou seja, a Bíblia é um livro que te ensina uma forma arcaica de pensar. É uma forma arcaica, né? E é só você ver as coisas na Bíblia. Por exemplo, eu estava vendo nessa palestra de ontem que eu estava assistindo, de que conta a história de que dois anjos foram ao vilarejo, né? Aí já fica a imagem, né? Anjos, né? Tem certeza? Vocês viram anjos, né? A Bíblia descreve dois anjos que foram ao vilarejo, né? Mas vamos esquecer a bizarra isso que dois anjos desceram até a terra, né? E supostamente, as pessoas que moravam no vilarejo queriam fazer sexo com o anjo, né? E o cara que recebeu os anjos na casa dele disse, não, toma minha filha. Faça o que quiser com minha filha aí. Então, assim, só o fato de a Bíblia mencionar anjos, né, cara? Mas você tem certeza que é isso mesmo? A imagem que eu tenho são pessoas bastante ignorantes mesmo, sabe? Que interpretavam exemplos como sendo... É muito fácil interpretar eventos de forma errada, especialmente quando eles têm baixa muscularidade. Então, o Laviatã, por exemplo, pode representar o mar e o seu potencial destrutivo, especialmente em uma cultura como a dos antigos hebreus, né? Para quem o mar era uma fonte de grande temor. Então, quando você está vendo a descrição dessas figuras como o Laviatã, são todas figuras exageradas e contadas. Tudo na Bíblia é exagerado, os números são exagerados, né? O que coloca cheque-más e até a possibilidade de... A Bíblia é um livro que não dá para confiar, né? Porque, assim, você não sabe separar o que é exagero, o que não é exagero. Por exemplo, no nosso livro eu dou o exemplo da domesticação dos camelos, né? Eles erraram a domesticação dos camelos. Uma coisa tão mundana e tão simples como domesticar os camelos, eles deveriam ter acertado, mas não acertaram, eles erraram. Falando que Noé viveu quase mil anos, né? E aí por diante. Então, de forma semelhante, tempestades violentas, secas, pragas ou desastres naturais, poderiam ser atribuídas a figuras sobrenaturais, que são agentes, tanto benevolentes quanto maléficas, né? Criando um entendimento intuitivo de eventos caóticos, né? Lembrando que as pessoas ainda fazem isso, né? Hoje em dia, né? É curioso que mesmo o pensamento moderno, com toda a tecnologia, né? Com todo o ensino avançado de muitas dessas pessoas, achar que, por exemplo, a pessoa se cura porque foi um milagre, porque uma figura externa interferiu. Isso é pensamento por a gente, né? Isso é não reconhecer que existem muitas coisas que nós não sabemos. E atribuir a eventos externos, atribuir a essas coisas, é um pensamento por a gente. e aí e aí